A gente vai fazer uma entrevista agora via Skype com uma arqueóloga, a Joana Freitas. Oi Joana, uma boa tarde pra você, é um prazer receber você aqui na Central da Esperança. Muitas pessoas devem estar se perguntando, né, por que de uma arqueóloga pra falar de pandemia? Então a primeira pergunta que eu te faço, como que a gente pode saber da nossa realidade hoje pelo estudo da arqueologia? Olá, boa tarde. Eu penso que está um pouquinho de frase, está bom? Não sei se me está a escutar. Sim, sim, estamos te escutando, pode falar. Respondendo à sua pergunta, apesar de esta pandemia ser algo que é novidade para a nossa geração, para os dias dois, não é a primeira vez que ela acontece, a humanidade já lidou muitas vezes com circunstâncias semelhantes à que vivemos hoje em dia e, por muito estranho que possa parecer, há regras que nós adotamos nos dias de hoje para combater a Covid-19 que já vêm sido adotadas há muitos séculos para combater outro tipo de doenças. Ana, lembrando que você está em Porto, né, Portugal, compartilhando um pouco da sua experiência com a gente, o que nós já aprendemos com a história e que trazemos como experiência nesse atual momento de pandemia do novo coronavírus? Um dos ensinamentos principais, e que eu acho que as pessoas não estão a dar o devido valor, é exatamente a importância do isolamento e da quarentena. E se nós pegarmos num exemplo o mais recente a nível histórico, que foi no início do século XX, quando ocorreu a pandemia da gripe espanhola, que foi um surto exatamente como a do Covid-19, que atingiu quase todos os países do mundo, a única forma que se teve de controlar a propagação do surto foi efetivamente o isolamento social, permanecer em casa sempre que se pudesse, e a questão da máscara social, que ao início do século XX não era exatamente a máscara que temos disponível hoje em dia, mas seria algo muito semelhante usando algodão, panos de algodão, e dessa forma, usando a máscara, estamos a reduzir em percentual imensamente o risco de contágio e estamos-nos a proteger dos outros e a proteger os outros também. Portanto, a nível de dicas de saúde e de controle, estas são as duas principais que a história nos mostra, que é o isolamento e o uso de proteção facial, porque muitos destes vírus, basicamente todos eles, são por via respiratória, e se nós protegermos os espaços que são mais propensos a esse tipo de vírus, que é o nariz, a boca e os olhos, hoje em dia temos as viseiras, aqueles acrílicos de proteção, que não existiam ao início do século XX, se nós fizermos um bom uso desses materiais, nós vamos conseguir reduzir e controlar este surto muito mais rapidamente. A gente tem aí inúmeros exemplos para a gente pensar diferente agora nesse período dessa pandemia do coronavírus. A gente tem o exemplo da gripe espanhola, tem também a peste que chegou a matar 30% da população mundial naquela época, e naquela época o meio de transporte era diferente, a gente tinha aí as pessoas se locomovendo muito mais por navios, Então, hoje, a nossa locomoção, ela também facilita a gente colocar um bloqueio aí nessa contaminação do coronavírus? Logicamente, comparando, podemos dizer assim, fazendo um aspecto comparativo interessante, quando a pandemia da gripe espanhola surgiu, ela demorou largos meses a atingir todos os continentes, porque, conforme disse, os meios de locomoção eram mais lentos, as viagens aéreas não eram tão frequentes, logo demorou mais tempo para que ela atingisse todos os continentes. Hoje em dia isso é impossível travar. Quando nós demos conta, o vírus estava basicamente espalhado em todo o mundo, e ele revelou-se numa altura má do ano, que foi perto do carnaval, e que é uma altura em que nós sabemos que há muitas viagens, tanto na Europa como para o Brasil, para a América do Norte. Portanto, quando nós nos começamos a deparar com ele, no início de março, mês de março, ele já estava entre a nossa comunidade há mais tempo, porque este vírus precisa de um período de incubação de cerca de três semanas. Logo, no início, ele propagou-se muito durante a época do carnaval. Logicamente, travar as viagens aéreas é fundamental. Isso foi logo uma das primeiras medidas da Europa. O espaço aéreo foi fechado. Claro que trouxe muitos problemas, porque quando fecharam o espaço aéreo havia muita gente fora dos países, e falo, por exemplo, do exemplo de Portugal. Havia muitos portugueses espalhados pelo mundo todo. Foi necessário correr e fazer uma estratégia para conseguir trazê-los de volta. Nem sempre foi possível no tempo esperado, porque há países... Se estamos a falar dentro do espaço comunitário europeu, é diferente falar, por exemplo, de um país asiático ou de um país da América do Sul. Temos que ser realistas nisso. Podemos falar, por exemplo, aqui em Portugal ainda há centenas de brasileiros à espera de conseguir regressar, porque é uma realidade. Todos os dias dá aqui nas notícias. Há muita gente que quer regressar e não consegue, porque efetivamente não existem voos. Mas é uma medida necessária, porque nós sabemos que a circulação hoje em dia entre países se faz a todo instante. Todos os dias há milhões de pessoas a circular para fora do país de origem, e é exatamente por isso que este vírus se espalhou tão rapidamente. E mesmo aqui na Europa, nós estamos hoje, dia 4, no primeiro dia de desconfinamento, ou seja, as regras estão a ser alargadas. Estamos nós, está a Espanha, está a Itália. Mas, mesmo assim, as fronteiras terrestres continuam encerradas e o espaço aéreo também. Joana, a gente está falando do contexto histórico, da importância da sociedade atender essas medidas e também hoje temos o privilégio do avanço da ciência. Como que a gente consegue colocar numa balança o avanço da ciência sendo um benefício na atual circunstância da nova, da Covid-19 e também a aceitação da sociedade de que tem que cumprir o isolamento para que a junção disso surta a efeito? Historicamente, nós realmente estamos num período de vantagem. Porque nós sabemos o que provoca, temos conhecimento médico, sabemos que temos equipas que a todo momento estão a trabalhar para encontrar uma vacina, para encontrar medicamentos que pelo menos atrasem a propagação do vírus. Antigamente, apesar de tudo, seria mais fácil manter o isolamento e a quarentena porque existia um medo. As pessoas estavam a lidar com o desconhecido e sabiam perfeitamente que a probabilidade de não sobreviver era enorme. Hoje em dia eu penso que as pessoas são mais individualistas, ou seja, não pensam tanto quanto comunidade, mas sim com aquilo que querem fazer. Mas nós temos que ter noção de que isto só será uma batalha a ganha se todos trabalharem para isso. E cada um tem que fazer a sua parte. Porque apesar de tudo e de termos meios de saúde, hospitais mais equipados, nós continuamos num ponto e neste momento em que nós ainda não temos tratamento possível. Portanto, apesar de todos esses avanços, hoje em dia nós estamos exatamente no mesmo ponto de conhecimento do que estávamos numa peste bubónica. Eu não estou a comparar situações, estou a dizer que apesar de nós podemos dar um tratamento continuado a quem for infectado, efetivamente não existe cura. Nós sabemos com que vírus estamos a tratar, sabemos mais ou menos o processo de infecção, o que é que afeta no organismo humano, mas se nós virmos e se formos analisando as notícias desde o início do surto até agora, também reparamos que ainda há uma grande incerteza. Aquilo que nos dizem hoje não é o mesmo que nos vão dizer amanhã. As regras que eram no início não são as regras que se estão a dizer hoje. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, logo no início do surto, desaconselhava o uso de máscara. Hoje em dia já verificaram que isso foi um erro e que podia ter sido um ponto fundamental para travar mais no início a propagação dessa doença. Portanto, é como eu digo, apesar de nós estarmos mais avançados e a nível histórico estamos muito melhor preparados hoje em dia para combater uma epidemia desta dimensão do que estávamos há 100, há 2 anos ou há 3 anos, anos atrás, mas se não fizermos a nossa parte, nós vamos ver-nos exatamente na mesma situação. Porque nós, apesar de tudo, não temos capacidade para tratar todas as pessoas de um país ao mesmo tempo. Os nossos sistemas nacionais de saúde vão acabar por entrar em ruptura. Portanto, cada um tem que pensar não só em si, mas também na comunidade em que vive. Joana, a gente quer agradecer a sua participação aqui na Central da Esperança. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco com os telespectadores da TV Aparecida. Obrigada, viu? E aí E aí E aí Obrigado.